Hoje tem rodada dupla, relembramos aos tempos dos anos 90, início dos anos 2000 A gente vai ter uma rodada dupla de jogos importantíssimos do Botafogo Tem o jogo contra o Remo às 4 horas e às 2 da tarde a gente tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, sub-vídeo Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário Compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resumo e Vina Grande de hoje Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo O Botafogo entrará em campo neste domingo para a disputa da primeira partida das finais da Copa do Brasil Contra o Curitiba no estádio Couto Pereira, às 2 horas da tarde Pela importância do jogo, alguns dos jogadores que treinam com o elenco normalmente profissional E alguns deles que já até chegaram a ser titulares no time de cima em algum momento Como o atacante Matheus Nascimento e o lateral esquerdo Hugo Desceram para as categorias de base de volta nessa reta final para ajudar a categoria em busca desse importante título O Botafogo tinha planejado que o meia-ênio também pudesse atuar nas finais Mas por estar cumprindo a quarentena, após ser flagrado em aglomerações de um torneio de futebol amador O jogador acabou ficando de fora dessa lista, dessa decisão Na semana que vem as equipes se encontrarão para a segunda partida com o mando de campo do Botafogo Só que ainda sem local definido por conta da utilização do estádio Newton Santos para a Copa América Então é isso, relembrando ali, usar os tempos do futebol dos anos 90 A gente vai poder acompanhar as 2 horas da tarde desse domingo A partida, a primeira partida das finais da Copa do Brasil Sub-20 E logo após, terminou o jogo, deve terminar ali pelas 3h40, 10h para as 4h E às 4h a gente tem Botafogo e Remo pelos profissionais do Campeonato Brasileiro da Série B Então se prepara aí que tem muito Botafogo hoje e a gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso canal Beleza? É basicamente isso, rapaziada Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações Deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo com os Botafogenses que você conhece E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu